Música Está aberto oficialmente os cafés de chaleira dos CTGs de todo o Rio Grande do Sul e a gente veio até o Eduardo Miller aqui em Passo Fundo para mostrar como funciona esta tradição Os preparativos começam às 4 horas da manhã para que tudo fique pronto e servido às 8 horas Tem o feijão bem temperado, a farofa, os pães, cucas, bolos e muito café Cada tradicionalista tem uma função na cozinha para que tudo dê certo E hoje estamos aí com o cardápio do café de chaleira, com delicioso feijão aí no preparo Feito com bastante carinho para o pessoal do nosso tradicionalismo E com bastante carne de porco, feito na banha, bem tradicional mesmo E nada é feito sozinho, uma equipe de 20 voluntários ajuda nos preparos Que além dos cafés, tem almoços e jantares A gente começou a trabalhar quarta-feira, 8 da manhã Fomos dividindo as equipes, uns vem de manhã Uns vieram o dia inteiro, quarta, quinta o dia inteiro também É amor pelo CTG, pelos amigos também Nós temos uma equipe que já estamos há muitos anos aqui Muitos anos estamos aqui juntos E é a tradição, né? No salão, filas se formam para degustar as delícias campeiras É uma tradição que reúne famílias e gente de todas as idades Os cafés custam 15 reais e o consumo é livre Desejar a todos os passos fundentes uma ótima semana E que todos nós possamos cultuar as nossas tradições Depois de dois anos de porteiras fechadas, digamos assim Devido a pandemia O café de chaleira começou com tropeiros E com quem vinha fazer comércio no Rio Grande do Sul No século XIX Desde lá, permanece como mais um costume da Semana Farroupilha Para nós é o ponto mais forte nosso, né? É a Semana Farroupilha O gaúcho trabalha o ano inteiro pensando na Semana Farroupilha Então, nada melhor que a gente ver o resultado do nosso serviço aí O pessoal vindo no nosso prestigiar